Boa noite Vencido o dia, é hora do descanso, de renovar as forças para fazer melhor amanhã tudo o que deixamos a desejar hoje Que o silêncio da noite traga a calma necessária para que o seu espírito possa descansar e revigorar suas forças Amanhã é outro dia e tudo será cada vez melhor Que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a tua família Fica em paz, vai dar tudo certo Milagres não caem do céu, são as orações que vão buscá-los Boa noite A Cidade da Homura A Cidade da Homura Legenda Adriana Zanotto